Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o artigo 142, o artigo que o Bolsonaro, na reunião ministerial, falou que tinha um bando de bobo pedindo porque não sabia o que significava. Então, vocês que acompanham o canal, que são pessoas bem informadas, são pessoas inteligentes, são a nata da sociedade brasileira, vão saber exatamente aqui o que é que significa o artigo 142 de maneira simples, didática, rápida. Esse é um vídeo curto pra você que quer entender o artigo 142. Tá, eu vou escutar essa ladainha toda. De maneira simples, sem entrar em detalhes técnicos. Mas antes disso, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, cliquem aí no sininho e deixem aí seu joinha e compartilhem esse vídeo com seus coleguinhas. Muito bem, eu tive a honra e o prazer de ter aulas de Direitos e Garantias Fundamentais de Direito Constitucional com o professor doutor Paulo Fontes, que é desembargador, professor de Direito Constitucional. Aliás, se você for um estudante de Direito ou se você for formado, for bacharel, for advogado, pós-graduado, mestre em Direito e tiver a oportunidade de estudar com Paulo Fontes, aproveite essa oportunidade, busca as instituições em que ele está trabalhando, lecionando as obras de Paulo Fontes, porque realmente é um excelente professor e é um cara que também tem uma visão política bastante profunda e bastante ampla. Eu tenho algumas divergências com ele, claro. Ele tem um posicionamento um pouco mais ao centro do que eu, mas ainda assim é um cara genial e muito bom. E é justamente com o vídeo dele que nós vamos falar sobre o artigo 142. Então, bora ver. Como os diamantes, as constituições são eternas. Isso pelo menos é o que elas pretendem, pois nenhuma constituição prevê em algum dos seus artigos a possibilidade de superar a própria constituição. Então ela pretende uma vigência ilimitada no tempo e prevê algumas situações de exceção, mas sem que ela perca a vigência, a validade. E o artigo 142 da nossa constituição, ele não permite a intervenção militar na vida política, a interferência das forças armadas nos poderes da república. Ao contrário, o caput do artigo 142 prevê a relevância e a importância das forças armadas como garantidoras dos poderes da república, no plural. Fazendo uma pequena análise aí da fala do professor Paulo Fontes, primeiro, né? Ah, mas Kim, que história, que balela é essa aí de que a constituição é eterna? Vive tendo... Brasil, então, por ter golpe atrás de golpe, vive tendo constituição... Tentando me enganar, né, espertinho? Pode esquecer! O que o professor esclarece é que a constituição sempre se pretende eterna, né? Ou seja, nunca nenhuma constituição prevê o próprio fim. Não tem nenhum dispositivo em nenhuma constituição na história da humanidade em que você tem um artigo. Olha, nessa hipótese, a constituição não vale. Nessa hipótese, a constituição, você... Depois desse período, você vai fazer outra constituição. Ou não tá valendo mais. É outro regime que tá valendo. Não é o regime previsto na constituição. Nenhuma constituição vem com prazo de validade, né? A constituição se pretende eterna, né? E justamente aí a comparação que o professor faz com o diamante, né? E especificamente no final, também é interessante a gente notar, né? Que ele fala que o artigo 142 existe pra preservar a independência dos poderes, no plural. Ou seja, as forças armadas, né? Imbuídas do poder e do dever que ele prevê o artigo 142 da constituição, deve preservar o funcionamento e a independência dos três poderes. O que significa que jamais as forças armadas, de acordo com o artigo 142 da constituição, podem ser utilizadas pra suprimir as funções ou exercício de prerrogativa de qualquer um dos três poderes. É por isso que ele foca os poderes no plural. O artigo 142 não prioriza nenhum poder, né? Ele não coloca nenhum poder como tendo a prioridade ou a prerrogativa de utilizar as forças armadas para limitar outro poder da república. Pelo contrário, ele prevê justamente que qualquer um dos poderes e todos os poderes podem e têm as forças armadas à sua disposição pra defender a sua independência e as suas prerrogativas. É isso, a função das forças armadas é uma função de Estado. Aqui a gente não tá falando da prerrogativa que o poder executivo tem das forças armadas. O presidente da república é o comandante em chefe das forças armadas, porém, isso diz respeito a relações externas de conflito, de missões diplomáticas, diz respeito a ações humanitárias internas, né? Então, quando algum Estado tem algum problema grave de segurança pública, como foi o caso do Rio de Janeiro, você pode ter com a autorização do Legislativo o uso das forças armadas pelo Executivo pra intervir nesse Estado. é o que a gente chama de intervenção federal, né? Pra atuar na área de segurança pública do Estado, né? O governador continua governando, porém, na área de segurança pública, quem faz a gestão são as forças armadas e as forças armadas tem o seu comandante em chefe, é o presidente da república, né? É diferente essa prerrogativa que o presidente tem sobre as forças armadas dessa previsão do artigo 142, que é justamente a previsão de que as forças armadas existem pra preservar as prerrogativas das instituições como um todo, né? Ou seja, se você tem um grupo terrorista que tá impedindo o Congresso Nacional de funcionar, o Congresso Nacional pode utilizar as forças armadas pra expelir esse grupo terrorista e garantir o seu funcionamento. Mesma coisa, o Supremo, mesma coisa, Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios. É isso, vídeo curto, simples, direto, pra você que quer entender que gosta de direito, gosta de direito constitucional, fica mais uma vez a recomendação aí de artigos, de aulas, de palestras do professor Paulo Fontes. Obrigado, professor Paulo Fontes, pelo vídeo e um abraço.